Música Sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, Câmara de Vereadores de Joinville, em um dia tipicamente quente, a maior cidade do estado recebeu a visita do governador Raimundo Colombo. Acompanhado por diversas autoridades, entre elas o senador Luiz Henrique, secretários e deputados, o governador tinha como objetivo assinar as ordens de serviço para a pavimentação de importantes vias, como as ruas Tuiuti, Minas Gerais, Rui Barbosa e o binário da Max Collin. Na oportunidade, se falou também sobre a duplicação da Avenida Santos Dumont, com o compromisso do governador retornar a Joinville no dia 8 de março para a assinatura da ordem de serviço. São obras importantes que vão melhorar toda a questão da mobilidade urbana de Joinville. No primeiro momento, essas quatro ruas representam um investimento de 27 milhões de reais e depois a Santos Dumont, que vai ser duplicada, que vai ser transposição de nível, ela tem um investimento de mais de 63 milhões. Então, essas obras todas são do pacto por Santa Catarina e são obras de infraestrutura que vão melhorar muito essa questão no estado de Santa Catarina. Desde cedo em Joinville, Colombo esteve também conversando com o prefeito Udo Deder sobre assuntos de interesse da cidade. O principal deles é a questão da saúde, nós vamos fazer um projeto comum, integrando todo o nosso trabalho para ter um melhor resultado. E também ele colocou a questão da ponte e todo aquele anel que liga o barra de Margacia com toda a outra região da cidade. E esse projeto a gente vai contratar, nós podemos executar. Tratamos da questão dos jogos abertos, da questão da arena de motivos, enfim, dos projetos de interesse de Joinville. Olha, esse sistema viário nosso é da maior importância. As obras já pactuadas serão anunciadas agora. E, além disso, conversamos com o governador para que possamos já partir para o projeto executivo da ponte do Ademar Garcia. Esperamos que essa licitação possa ocorrer nesses próximos dois meses. Para um plenário praticamente lotado, foram apresentados vídeos com maquetes virtuais de como serão executados os projetos, incluindo até algumas particularidades de cada um deles. Agora é só esperar as obras serem executadas, saindo assim definitivamente do papel. Obrigado! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri